Olá, eu sou o Newton Santos e este é o canal NBS e nós estamos trazendo para você mais um conteúdo de curiosidades e eu espero que você goste. Hoje nós vamos trazer algumas fotos que provam que o brasileiro precisa ser estudado, viu gente? Isso é um fato. O Brasil abriga pessoas mais criativas do mundo e para quem ainda tem dúvida disso, nós separamos algumas imagens sensacionais que foram inclusive postadas no site Vida Vibrante. São fotos que provam essa capacidade de inovação do nosso povo e é impossível não mudar de ideia. Olha, além de superar qualquer adversidade com a ajuda da antiga arte da gambiarra, o brasileiro tem o dom de fazer humor nas mais diversas situações e você vai conferir através dessas fotos que você vai ver agora no nosso conteúdo. Mas antes, eu gostaria muito de pedir a sua gentileza, caso você esteja assistindo pelo YouTube e ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço a gentileza para que você se inscreva no nosso canal, até para nos incentivar a gerar outros conteúdos para você, tá? E também apertar o sininho. Apertando o sininho você estará também recebendo notificações dos próximos conteúdos que nós estaremos gerando aí, tá bom? E mais uma coisa, para você que nos acompanha nas outras redes sociais, Facebook, WhatsApp, enfim, Instagram, dá uma curtida, compartilhada com seus amigos, isso também ajuda bastante a gente e a gente fica muito agradecido. E só para finalizar, nós temos um site, quero convidar você a acessar para você poder também ter aí as notícias atualizadas no seu celular ou até mesmo no seu notebook, no seu computador. É o www.canalnbs.com.br, beleza? Então, vamos para as fotos? Bom, essa é a primeira foto. A legenda que eu daria para ela, o brasileiro sempre dá um jeitinho. É a arte de driblar qualquer problema. Provavelmente, o dono dessa casa precisava colocar grades na janela por uma questão de segurança. E é o que ele fez. Ele usou uma cama que estava sobrando e resolveu o problema dele. Ele conseguiu usar o que ele tinha em casa sem gastar nenhum centavo a mais. Poderia ser mais criativo? Impossível. E até que não ficou ruim essa improvisação, não é verdade? Realmente é uma coisa que só brasileiro faria. Amém! Olha, até na hora de criar uma fachada comercial de um prédio, o brasileiro mostra que consegue ser muito, mas muito criativo. O dono do imóvel, no meio desse prédio, ele resolveu brincar com os slogans dos vizinhos religiosos, mas sem desrespeitar nenhuma crença, claro. E o resultado ficou engraçado demais. Deus é amor, mas a cachaça é universal. Olha, essa pessoa com certeza merece um prêmio. Quem também concorda que a cachaça é universal? Então, fez jus aí a essa brincadeira super legal. Multifuncional, uma cama com muitas utilidades. Além de dormir, você ainda pode esconder uma pessoa dentro do baú da cama, que era melhor que isso. Agora ninguém mais precisa se esconder em armários apertados. Não achou mais prático e confortável? Olha, esse vendedor pode ser promovido ao departamento de marketing, depois de criar esse anúncio criativo, ao invés de fazer uma propaganda sobre a qualidade e o conforto da cama. Ele apelou ao esconderijo. Olha, genial! Olha, isso é que eu chamo de uma gambiarra. Na falta de uma churrasqueira, essas pessoas resolveram utilizar um carrinho de supermercado improvisado. Isso mesmo, quem precisa de espeto ou chapa para fazer uma carne, eles provaram que basta usar a imaginação. É bem provável que tenha funcionado para o churrasco. Mas será que eles vão conseguir reaproveitar esse carrinho? Difícil! Agora você já sabe o que você pode fazer quando você estiver aí na falta de alguns elementos para o seu delicioso churrasco. Essa é um trocadilho, olha só que bacana! Se você não sabe que nome você colocar no seu estabelecimento comercial, está para lá, para cá, pensando naquele nome perfeito, temos aí uma sugestão. Que tal fazer um trocadilho criativo? Foi isso que fez o dono desse churrasquinho aí que você está vendo nessa foto. Com certeza, ele deve conquistar novos clientes só pelo nome. Churrasic Park, que brinca com o famoso filme Dinossauros, o Jurassic Park. Esperamos que o churrasco seja tão bom de sabor quanto o seu nome. Olha, uma desculpa de respeito, hein, cá entre nós. Nesse bar você nem precisa inventar desculpa para sua esposa ou marido. Ele foi inventado em prol da honestidade. Quando a pessoa amada liga perguntando onde você está, a resposta poderá ser bem honesta. Todo o trabalho. Olha, esse bar facilitou aí a vida de muita gente, concordam? Olha, o dono deve ter usado a sua própria experiência na hora de criar o nome desse estabelecimento. Ou será, claro, pode ter sido também uma dica de algum cliente festeiro. Haja criatividade. Olha só que bacana! Essa foto, ela deve ter feito aí muito sucesso nas redes sociais. Um grupo de amigos resolveu parar o carro na estrada para tirar uma foto bem criativa com a placa que estava ali na pista. Vale tudo por alguns likes no Instagram, no Facebook, não é verdade? Eles fotografaram em frente uma placa escrita, atenção, depressão na pista, fazendo uma pose bem triste, mostrando que realmente havia depressão na pista. A foto desses garotos realmente merece uma verdadeira curtida. Aviso aos ladrões. Olha só, até isso. Olha, o dono dessa casa resolveu deixar um aviso sincero para os ladrões. Cansado de ter que comprar coisas novas pelo preço original, ele resolveu adotar uma estratégia para minimizar os gastos. Será que deu certo? Olha, tomara que os ladrões tenham sido bonzinhos com esse cidadão. O melhor é o pedido final. Favor, não roubar a faixa. Olha a situação que nós chegamos. O homem pediu para comprar de volta os produtos dos próprios ladrões. Realmente, estamos no final dos tempos mesmo. É, cada um se vira como pode. Esse repórter conseguiu registrar o momento inusitado. Todo mundo sabe que no Brasil o verão costuma ser bem quente, mas nem todos podem amenizar o calor com o ar-condicionado ou dentro de uma piscina. Então, é preciso usar toda a criatividade. E foi isso que fizeram as três pessoas dessa foto. Elas encheram uma caixa de água gelada e colocaram a roupa de banho. Cada um se vira como pode. É só festa. Tá aí uma mensagem que podemos chamar de mensagem sincera. Que tal esse brinde? Olha, uma funerária, com certeza de origem brasileira, resolveu inovar e dar um mimo inusitado aos fumantes. Um isqueiro com a mensagem sincera. O objeto oferecido aos futuros clientes apresenta a seguinte mensagem, mais que verdadeira. Vai fumando, que nós vamos esperando. Será que algum fumante se abalou ao ler aí essa frase? Esperamos que sim, né? Caso contrário, a empresa como que é Jota Barroca Funerária, ela terá novos clientes em breve. Atenção barbearias. Olha, é uma estratégia certa. Olha, vale tudo para atrair a atenção de possíveis clientes na rua. Olha, com tanta oferta, por aí é preciso muita criatividade para seduzir as pessoas. E foi isso que fez a barbearia do baiano. Os donos do estabelecimento colocaram uma placa com a frase, não olha pra lá. E todo mundo sabe o que acontece quando isso é pedido. Por isso, o empresário já deixou uma propaganda do seu serviço logo ali do lado e deve ter dado resultado. O Luiz vem junto? Essa a gente nunca tinha visto. A pessoa colocou sua casa para alugar, até aí, tudo normal. Porém, no final do anúncio, o proprietário avisa que a água e o Luiz já é incluso. O Luiz, resta saber se foi apenas um erro de digitação ou se tal Luiz, ele vem junto. Mas como o L é maiúsculo, foi colocado dessa forma maiúscula, parece que não foi erro mesmo não, né? Olha, nós não duvidamos que alguém queira se livrar de um tal Luiz aí, né? Você aceitaria alugar o seu imóvel com alguém desconhecido dentro, um estranho? O seu Luiz? Qual câmera? Olha que legal! O dono do estabelecimento fez uma brincadeira muito engraçada com aquela famosa frase encontrada em lugares com grande circulação de pessoas. Sorria, você está sendo filmado, só que ao invés de colocar uma câmera filmadora, ele deixou um pneu, ou seja, uma câmara de ar pendurada ali na parede. Entenderam aí o trocadilho? Deve ter funcionado, porque é impossível você não sorrir ao ler essa placa super divertida. Legal! Olha, essa é para não deixar dúvida mesmo. Estamos vivendo uma época em que muitas pessoas estão se preocupando mais com a saúde e buscando novos estilos de vida. Isso cada vez mais a gente vê pessoas tornando-se vegetarianas e até mesmo veganas. Por isso cada vez mais encontramos pessoas que seguem dietas diferentes. Isso na tentativa de ajudar aí os seus clientes. Esse supermercado acabou sendo redundante. Vegetais, vegetarianos. Será que existe algum vegetal que não faça parte aí dessa dieta vegetariana? Essa vai ser difícil esquecer. Alguém já conseguiu esquecer aí a derrota do 7x1 sofrida para a Alemanha no final da Copa do Mundo de 2014? Quase impossível! E olha, por muito tempo, esse episódio histórico ficará na memória dos brasileiros. E para piorar, o dono desse veículo aproveitou o nome da marca para ironizar o nosso drama. Precisava? Mas não podemos negar que ficou aí bem engraçado. Imagina se você parasse no trânsito, bem atrás desse carro, ir lá dar muitas risadas. Ou, claro, ficar enfurecido. Vai saber! Depende do mundo, é interessante saber o significado das cores da bandeira do Brasil. E o jornal, ele foi às ruas perguntar ao povo brasileiro o motivo da nossa bandeira ser verde, amarela e azul. E um dos entrevistados, a senhora bendita da Conceição, ela mostrou não saber aí o significado, porém, não deixou de responder de acordo com o seu entendimento. E a resposta saiu, bem criativa. O verde é esperança, o amarelo, sei lá, desespero. E o azul, não sei. Interessante. Sem tempo ruim. Olha só, mais um trocadilho para lá de engraçado. Nesse bar não tem tempo ruim. E para brasileiro, definitivamente, não tem tempo ruim mesmo. Pode até estar chovendo do lado de fora, como o nome já diz. Mas dentro é só alegria. Aqui, o dono desse estabelecimento comercial fez uma brincadeira com a palavra pinga, que também pode ser usada para se referir à bebida alcoólica. Como o brasileiro consegue ser tão criativo. Impressionante. Só verdades. O brasileiro, ele consegue ser criativo e sincero ao mesmo tempo, até na hora da colocação de grau dos seus filhos. Olha, os pais da Miris, né, resolveram fazer uma homenagem diferente para sua filha, sem frases de efeito. Olha, no dia da formatura, eles levaram uma faixa com uma mensagem bem sincera que deve ter surpreendido os demais convidados. E como é que será que foi a reação da formanda? De saber que ela não fez mais do que a obrigação. Impressionante. Bob's é uma rede de restaurante de comida rápida brasileira, fundada em 1952 e muito conhecida nacionalmente. Quem que não gosta do milkshake de ovo maltine ou do milkshake de vaca preta? Mas como esse comerciante não tinha condições de abrir uma franquia, ele resolveu usar a sua imaginação e criou o Pobris Fast Food. Uma versão genérica. O nome é bem criativo, mas será que o lanche é tão bom quanto o original? Só que a foto é simplesmente genial. A pessoa que preparou essa refeição da foto, ela resolveu ser bem democrática e agradar todo mundo da casa. Em formato de pizza, o prato tem frango com batata, calabresa com cebola e azeitona e até uma parte doce com chocolate e M&M's. Ninguém vai poder reclamar, pois tem comida para todos os gostos. E para acompanhar, é claro, vinho. Eu só não sei se combina muito bem, mas não deixa de ser aí um tanto que criativa. Parafusos do Paulo. Olha que brilhante. Já notamos que o brasileiro esbanja criatividade na hora de criar nomes incríveis e brilhantes para os seus negócios. Aqui, mais uma brincadeira que deu muito certo. O nome escolhido para esse comerciante foi Paulo Fusos. Impossível não identificar qual é o principal produto vendido por ele. Basta uma olhada rápida para saber que ele vende parafusos, entre outras coisas. E será que o nome do dono é Paulo? Seria ainda mais engraçado, você não acha? Sem buzina. Quero ver alguém ter coragem de buzinar para o carro da foto. Essa pessoa cansou da falta de educação dos demais motoristas e colocou um adesivo bem explicativo na traseira do seu veículo. Além disso, ficou bem engraçado. O que adianta buzinar quando o trânsito está parado? Carro ainda não voa. Sem contar que o uso da buzina de forma exagerada e sem motivo é motivo de infração. Tomara que tenha funcionado aí para o cidadão. Essa criança resolveu encher a sua sacada de água. Isso é que desespero. E ela conseguiu achar uma boa maneira de não vazar água. Genial! Mas será que a sua mãe aprovou a ideia? Até que deu certo. Mas vale ressaltar que essa atitude pode ser bem perigosa e pode não agradar muito os vizinhos. Então, é melhor não repetir em casa. Seus problemas acabaram. Achamos um bar em São Paulo que entrega um atestado aos seus clientes de que eles estiveram no bar do Devani. Assim, você terá algumas horas para descansar depois da bebedeira. Não é fantástico? Olha, além disso, ele ainda destaca que você deve fazer para se recuperar 100% e se livrar do estresse e também da fadiga. Mas será que o seu companheiro, a sua companheira vai aceitar essa desculpa? O chefe eu tenho certeza que não. Que era o município brasileiro do estado de São Paulo. Não sabemos se foi proposital, mas olha como ficou o nome da cidade sem o A. Caiu! Ah, a letra que caiu no chão, ela foi justamente a última. Bem engraçado e super natural. E como não poderia ser diferente, a foto logo viralizou pela internet. Só esperamos que não tenha sido aí um episódio de vandalismo. Daí não ficaria legal, né? Está aí uma nova forma de cozinhar. Você já deve ter escutado que as mulheres mais antigas, elas usavam o ferro de passar roupa para alisar os cabelos, quando ainda não existia tal chapinha. Mas fritar linguiça, essa é nova. Será que faltou gás aí em casa? Só isso explica o fato dessa pessoa usar aí o ferro para preparar o alimento. O aparelho deve ter ficado muito bem engordurado depois, né? Olha, esses caras são o máximo. Haja criatividade. A barriga virou caroço. Esses amigos barrigudos se fantasiaram de abacate. Cada um era uma metade do fruto. Não precisamos dizer que essa imagem fez muito sucesso na internet, né? O carnaval é um evento fantástico mesmo. Além dos maravilhosos desfiles das escolas de samba, ainda nós podemos nos divertir com fantasias hilárias e inusitadas. Fica aí a dica para quem não conseguir entrar na sua forma até o próximo verão. Nem adianta pedir. Sem conversa. Ficou claro que ele só empresta a bicicleta se a desculpa for muito boa. Caso contrário, é melhor nem tentar. Ah, isso é que uma pessoa difícil, olha, o melhor é que ele encontrou uma forma educada e divertida de dizer isso. Se for longe, não empresta. Se for perto, vá a pé. Qual seria a alternativa para pedir a bicicleta emprestada, hein? Ficou complicada porque, de qualquer forma, você não vai precisar dessa bicicleta. É isso mesmo. Já viu que não adianta perguntar se a balança está quebrada ou com erro. Não tem nada de errado com o aparelho. O seu peso é esse mesmo. O dono desse estabelecimento deixou isso bem claro ao colocar o aviso. Balança está certa. Agora, sem desculpas e mimimi. A balança não pode ser a sua inimiga. Chegou a hora de encontrar uma forma de emagrecer. Ela devia ser fojo de preguiçoso. Será que essa pessoa tem preguiça de cozinhar? Ou será que ela não tinha uma panela em casa? O macarrão instantâneo já é super fácil de fazer. Apenas esquentar a água e jogar o miojo dentro. Mas ela conseguiu facilitar ainda mais. Olha, o produto foi colocado dentro de uma cafeteira elétrica. E para finalizar, aviso dormindo. Olha, esse jovem achou uma forma bem criativa de não ter o seu sono interrompido. Ele escreveu no seu corpo um aviso hilário. Mãe, não me acorde. Vou faltar. Assim, ele não precisará abrir os olhos quando a mamãezinha for lhe chamar para a escola. Mas será que adiantou? Será que a mãe dele aprovou ele faltar a aula? Fica aí a dica para os dorminhocos, né? Só não vale fazer isso todos os dias. Bem, eu espero que você tenha gostado aí das fotos curiosas que nós trouxemos para você. Mais uma vez, peço a gentileza de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Até o próximo conteúdo. Um forte abraço e obrigado, viu? Um forte abraço e obrigado, viu?